Esse assunto sempre dá o que falar. Muitos são contra, já outros apoiam. Esta sexta-feira será marcada pelo cumprimento do benefício da saída de Natal. Ao todo serão 200 presos. Neste ano de 2023, as saídas são em duas etapas. Dias 22 e 29 de dezembro e nos dias 4 e 11 de janeiro de 2024. Tem direito à saída temporária o preso que cumpre essa pena de regime semiaberto, que até a data da saída tenha cumprido um sexto da pena total se for a réu primário ou quatro se for reincidente. O detento também deve ter uma boa conduta caracterizada pelo juiz antes de conceder a saída temporária. Dessa consulta do presidiário diante das análises. O interno que não retornar para o presídio poderá sofrer uma série de punições. Entre elas, retornar ao regime fechado e perder esse tipo de benefício em outras datas. Diante disso, existem pessoas que ficam preocupadas devido à liberação dos mesmos. A gente teme, né? Porque se eles estão lá é alguma coisa de errado que eles fizeram. A gente fica com medo porque 90% sabe que não volta. Aí a gente fica a merced deles. Mas, e olhando por outro lado, a gente sabe que ali são vidas, são seres humanos, que tem família aqui fora e necessita rever, né? Tem mãe, tem pai, tem filhos. Enfim, então eu fico até meio assim em dúvida. Que tem que ver o rapaz e tem aquelas pessoas que são mais violentas e tem aquelas que estão lá muitas vezes por erro. Exatamente, é isso aí.